Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Também é transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida amada. Que ele abra janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas. Em nome do Senhor Jesus, vamos aqui para o décimo primeiro dia de oração desta campanha, que é para que em tudo, em tudo é financeiro, é sentimental, é profissional, é ministerial, é familiar, é saúde, é tudo. Para que em tudo, enriqueçais, né? Então, nós estamos neste propósito de buscar a Deus, só que com uma coisa a mais. E o que é, pastor? Urgente. Estamos clamando pelo milagre urgente. E ao mesmo tempo orando bem forte por libertação, quebra de maldições, feitiçaria, macumbaria, todas essas coisas, né? E graças a Deus, Deus tem nos dados grande graça e grandes testemunhos as pessoas estão contando aqui destes propósitos, tá bom? Venha você também participar dessas campanhas, dessas orações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Ao se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dessas orações e nenhuma dessas campanhas. Porque aqui é o seguinte, irmão, você que está aqui pela primeira vez, termina uma campanha e nós começamos outra. É uma atrás da outra. Então, se você ficar aqui comigo neste canal, todos os dias, nós vamos levar você a orar e a buscar a Deus. E eu tenho certeza que isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, emocionalmente, tudo. Porque o que Deus tem feito aqui através dessas orações é coisas fortes. Já, já eu passo o testemunho aqui para você. Mas antes, eu quero convidar também já para você marcar o joinha, o gostei aqui, ó, aqui abaixo. Marca o seu joinha, clique em gostei para que este vídeo pegue mais e mais engajamento aí nessa plataforma chamada YouTube, tá bom? Ajude, então, compartilhando nas suas redes sociais, mandando para as pessoas que precisam de oração, tudo bem? E agora, eu vou falar para você. Ah, pastor, como eu faço para me encontrar as outras orações? Você vai aqui nas descrições, aqui abaixo, vai estar escrito assim, ó, playlist desta campanha. E aí, você clica nesse link. Clicou no link, você vai ser redirecionado e vai encontrar a lista dos vídeos aqui, tá? Faça isso nesse exato momento e venha participar dessa campanha juntamente conosco. Agora sim, eu vou mostrar para você aqui, testemunhos são resultados desta campanha de oração e de outras campanhas que os irmãos fazem conosco aqui, tá bom? Veja só e já, já eu volto aqui para nós começarmos o nosso período de oração, tá bom? Veja só. A paz, pastor. Olha, eu escrevi antes de ontem que eu tinha uma conta para pagar e tal, que eu fiz um propósito com Deus. Se eu pagasse, o meu primeiro trabalho do dia de hoje seria para cumprir o propósito com Deus. E eu consegui pagar essa dívida, eu consegui quitar ela hoje de manhã. E passei o dia sem trabalhar. Quando foi agora de tardinha, eu fiz um trabalho bem pequenino, que no caso é comissão, eu só teria 15 reais. Aí eu falei para Deus, Senhor, mas está tão pouquinho. É o seu, por que é tão pouquinho? Mas eu falei, vou mandar esse, guardar esse. E com certeza o que eu fiz amanhã é de Deus. Na hora que a gente estava fechando, chegou uma moça para fazer um trabalho grande. E não tinha como fazer lá. E deu tudo errado para fazer lá. E essa moça veio comigo para a minha casa. Eu terminei agora de fazer esse trabalho. E eu falando com Deus o tempo inteiro, Senhor, muito obrigado. Porque Ele enviou até a pessoa para fazer o trabalho, para eu cumprir o propósito. O dinheiro está aqui. Amanhã eu vou depositar e mandar o comprovante pelo WhatsApp para o Senhor. E essa pessoa já veio assim, meu irmão que está doente, ela já vai arrumar a aposentadoria para ele. Trabalho da minha filha, ela vai apresentar um outro trabalho muito melhor. Eu não tenho casa, eu tenho a inscrição da minha casa, da minha vida, que não deu certo. Ela não, eu olho isso para você, manda para mim, que eu tenho gente lá de dentro que eu vou conseguir. Então, quer dizer, Deus me mandou alguém para cumprir o propósito. E alguém que vai mexer em tudo o resto da minha vida. Porque, ah, nossa, eu estou mandando aqui, mas depois eu vou mandar mais coisas direitinho para o Senhor. É porque eu falei, não posso esperar para amanhã, eu tenho que mandar hoje. Porque Deus me honrou mesmo, muito. Pastor, eu tenho testemunho. Eu, esta noite, eu estava ouvindo e vendo um culto seu, e que o Senhor orava e queimava gordura. Eu não sei nem que vídeo é mais, porque tem tantos vídeos. Eu pouco sei mexer nesse celular, na verdade, viu? E essas coisas são muito modernas para a velha, é difícil. Mas o que importa é o seguinte, eu pesei dia 28, eu estou lutando com peso, eu e meu marido. E ele, eu pesei dia 28, estava com 85 quilos. E se esforçando e tal, mas sei que não esforcei muito não para emagrecer. E, de repente, hoje eu fui pesar, né, são apenas 16 dias, eu, está marcando a balança, menos 10. Eu vou te mandar o comprovante. Eu creio que foi oração, porque ontem eu não estava assim. E hoje eu estou um pouco assim, mole, sabe? Bem cansativa. Estou até fazendo as coisas muito devagar. Eu acho que foi a gordura que saiu, assim, rápido, sabe? E eu creio que foi oração, viu? Eu creio. Ninguém me tira da cabeça, foi oração que fez isso. Paz, pastor Eliseu. Aqui, com muita alegria no meu coração, que eu quero dar um testemunho, pastor Eliseu. Eu fiz aquela campanha no monte que o Senhor fez de sete dias, e eu coloquei as coisas impossíveis. Eu coloquei as situações, eu fazia um ano e um mês que eu estava, que estão lá no NPS, para me receber o benefício. E não tinha jeito de receber. E eu fiz a campanha no dia do encerramento. De sete dias, eu recebi essa bênção. Chegou, o benefício veio. E eu agradeço a Deus por as orações do Senhor. E eu sou participante de todas as campanhas que o Senhor tem feito. Eu tenho participado. Que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Eu sou Luísa, eu moro aqui, sou daqui de Chapecó, Santa Catarina. E eu estou dando esse testemunho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A melhor parte é os passarinhos louvando a Deus, né? No final, o testemunho da irmã aí, esse último. Que bênção, irmão. Que bênção. Então, esses são os resultados que nós estamos tendo aqui todos os dias. Hoje foi três testemunhos. E foi curto o testemunho hoje. Sabe por quê? Eu coloquei esse testemunho de propósito para mostrar para vocês, o primeiro, principalmente, o poder do voto. Né? Viu a irmã dizendo? Fez um voto com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar neste dia de hoje, aquilo que o Senhor me abençoar, eu vou dar para o Senhor. E ela diz, R$15,00 só foi o ganho. Mas a parcela, o caminhão de bênçãos que veio, foi forte. Extraordinário. Não só para ela, mas como para a família, para outras pessoas. Né? Só que voto é uma coisa particular. Ninguém pode influenciar ninguém. E outra coisa, diante de Deus não existe esse negócio de valor, irmãos. Existe a intenção do coração e o sacrifício que você coloca. Então, tem R$15,00. R$15,00 para algumas pessoas não é nada. Mas para essa irmã é muita coisa. Então, foi um sacrifício, porque para ela foi um dia de trabalho. É o que ela alcançou. Talvez, se alguém está me ouvindo hoje, o dia de trabalho seu vale uns R$300,00. Muito mais, bem mais, né? Mas Deus, Ele não vê o valor. Ele vê o sacrifício, a dedicação e a intenção no coração. Então, você começa a perceber, não só com esse testemunho dessa irmã, como os outros aqui que eu já postei aqui 500 mil vezes, de que Deus, Ele responde, sim, o sacrifício, o propósito, mas quando isso é feito realmente de coração, com um coração sincero. Não na intenção de barganhar com Deus ou querer comprar a Deus. Porque Deus, Ele sonda e conhece. Quantas pessoas que fazem voto e não cumprem, recebem a bênção e esquecem, porque ficam ludibriados. Nossa, aconteceu e somem. Mas olha o que essa irmã passa para nós aqui hoje. Um testemunho, abençoado. Ah, mas o valorzinho veio desse, pastor? Mas eu estou falando para você que não é o valor, é o significado disso. Eu preguei aqui e falei esses dias atrás. Quando Deus recebe a oferta de Caim, a Bíblia diz assim, Deus atentou para Caim e a sua oferta. A mesma coisa foi com Abel. Atentou para Abel e a sua oferta. Por que Deus atenta primeiro para o homem e depois para a oferta dele? Porque quando Deus olha, Ele não olha para a oferta primeiro, Ele olha para a pessoa, para o coração, para a intenção do coração. E Deus se agradou do altar de Noé e das suas ofertas. Então, sempre vai ser essa dinâmica. Deus, Ele olha e esquadrinha os corações. Qual a intenção? Em relação a Caim e Abel, você já ouviu eu falando aqui. Então, não foi a questão de valor. Não foi a questão de valor. Foi a intenção do coração. Porque Abel fez primeiro para Deus e Caim fez em segundo plano. Ou seja, o resto. Primeiro ele tira para ele, depois ele tira para Deus. Abel deu das primícias, dos primeiros. Então, uma coisinha, um gestozinho simples é que muda tudo. Se muda isso na sua perspectiva, quanto mais na perspectiva de Deus que olha os mínimos detalhes. E tem gente que acha que Deus não olha os mínimos detalhes. Em Mateus 10, 31, se não me falha a memória, diz que até os fios do cabelo nosso estão contados por Deus. E quando cai um, caiu um, ele sabe que cai um. Eu pergunto a você, você sabe quantos fios de cabelo você tem? Você não sabe, mas Deus sabe. E eu lhe falo, se Deus, ele se preocupa em contar fio de cabelo seu, imagina as coisas que você tem colocado diante dele nessa campanha e em outras campanhas. Aí, talvez você murmura, talvez você reclama, ah, porque está demorando, ah, porque isso, aquilo, outro. E você não entende que Deus, ele está olhando também o seu coração. O que eu tenho pregado aqui, é que você pode mudar as coisas. Não as coisas mudarem você. Muita gente já viu criticar aqui essa campanha de oração, por causa do tema. A oração é para ficar rico? O que é isso? Às vezes nem olha que o propósito é para quem é em tudo. Não é só uma área só. E quem fosse uma área, não importa. O que importa, o que importa de fato, é se você vai mudar as coisas a partir da graça, do milagre concedido. E não quando você receber. Recebi o milagre, pastor. Agora que eu recebi, eu vou sumir, vou desaparecer, eu não quero mais saber de Deus. Já usei ele e não quero... Ou então vou me corromper, vou pegar essa benção, essa graça e vou praticar os meus pecados, voltar para a vida errada. O problema das pessoas são esses. O problema não está em Deus, o problema está nas pessoas. Então, estas bênçãos, elas não podem mudar você. Mas você, através dessas bênçãos, pode mudar a circunstância e até impactar a vida de outras pessoas. E o que é isso, pastor? É uma coisa só. questão de maturidade, tanto espiritual como também natural do ser humano. A maturidade é que fala mais alto neste exato momento. Porque daí você não se influencia, você não vai se deixar influenciar pelas coisas. Você vai influenciar as coisas. preste atenção. Existe um texto, eu já preguei muito sobre isso, sobre dominar. Governo. Deus nos chamou para governar e para dominar. Mas a grande verdade é que muitos de nós estamos numa matemática contrária. Deus disse assim, dominai a terra e sujeitai ela. Sabe o que acontece muito hoje? Em vez de você dominar a terra, a terra tem te dominado. Em vez de você tomar governo das coisas, as coisas têm governado você. Você está me entendendo? E essa é uma matemática inversa do entendimento do reino dos céus. Só gente imatura que deixa-se dominar pelas coisas que a terra. Tecnologia, sei lá, carro, riqueza. Tudo isso é a terra que produz. E nós temos aqui uma missão dada por Deus, dominar isso. Só que o coração avarento, o coração miserável, porque é dois extremos, a miséria e a avareza. Mas tem pobre também avarento. Mas são pessoas que se deixam dominar. Mas aqui neste canal eu tenho ensinado as pessoas a falar. Se elas têm me ouvido, eu não sei. Não sei se você tem levado em conta. Talvez porque é a qualidade dos nossos vídeos, talvez por causa da tecnologia que não é tanta, por causa, talvez, da minha aparência, que tem gente que diga que esse pastor não tem nem cara de pastor. Ah, a barba dele. A gente já viu pastor barbudo. Sei de onde esse povo arrumou essas doutrinas. Talvez pelo tom da minha pele, não sei. Talvez por algum preconceito ou conceito. Talvez por alguma religiosidade, as pessoas passam a não dar crédito. Mas Jesus também sofreu isso. As pessoas não davam crédito à pregação dele. Muitas vezes ele teve que sair, foi correndo, porque o povo queria era matar ele. Fugia. Mas eu não dou importância para isso. Eu sei de uma coisa. Quem tem ouvido, praticado e obedecido, olha os milagres que estão contando aí. Por isso que eu falo, pare de acreditar em fórmula mágica e vamos fazer esforço para o reino se manifestar. Pare de vitimismo, de ficar dando desculpa. Ah, é porque isso, aquilo, outro. Pare. Vamos lutar, porque a vida é uma batalha. Paulo diz que é um bom combate e ele venceu. Você também vai vencer. Jesus venceu. Você também vai vencer. E essas ferramentas que eu tenho oferecido aqui de campanhas são ferramentas. Não se engane. Para alguns é bobeira, é besteira. Tem gente que chega aqui, ah, esse negócio de campanha é heresia. Não tem campanha na Bíblia. Se eu fosse enumerar aqui, quantas? Daniel fez 21 dias. E muitos outros nós já citamos aqui. Ah, não. Isso é heresia. Eu não vou fazer isso. Pare. Jesus já deu tudo. Jesus só nos deu o direito. É nós que temos que conquistar. O direito é a coisa mais importante. Porque não adianta você reivindicar algo que você não tem direito. Mas quando você reivindica algo que você tem direito, você está fazendo certo. Aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Então, preste atenção. As coisas não podem mudar quem você é. Se estiver mudando quem você é, ou se mudar quem você é, você está correndo contra a maré. Nadando contra a maré. Você está numa matemática inversa do reino dos céus. Porque a matemática certa é você dominar as coisas, e não as coisas dominar você. se o dinheiro, as bênçãos, as coisas, têm influenciado mais você do que o próprio Deus, do que a sua identidade. Nós temos que fazer uma campanha sobre identidade, para você ver quem você é. Identidade do reino dos céus. Quem você é no reino? E o que você pode fazer? Em que lugar você pode estar nessa terra? Em que situação? Qual é a sua importância? Paulo diz, eu sou um embaixador de Cristo, do reino aqui na terra. O embaixador é aquele que carrega em outras nações a influência da nação dele. Como ele diz, eu sou um embaixador do reino de Deus, ou seja, eu trago as influências de um reino que não é esse que eu estou, porque o reino de Deus não é desse mundo. Eu trago essa influência, eu trago a cultura, para influenciar outros a se apaixonarem por esse reino. E até Deus disponibiliza a cidadania desse reino. Quando você vai para um outro país e você vive essa transição, você entende. Em outras nações que você vai, se naturaliza como um cidadão daquela nação, você sabe o que eu estou falando. Então, o embaixador, ele é o representante da nação dele em outra nação, do país dele em outro país. E cabe esse embaixador levar uma boa imagem da sua nação, porque senão o trabalho dele não vale de nada. Então, se nós somos embaixadores do reino, nós temos que trazer as influências, a cultura, aquilo que o reino de Deus oferece. Pelo menos um pouco, eu não sou o melhor de todos, e estou longe disso, mas pelo menos quem está me acompanhando aqui tem vindo milagres, visto milagres, testemunhos, libertações, palavras, pregações, coisas excelentes que são ferramentas para você vencer, para você crescer espiritualmente. Está bom? Que essa palavra fique no seu coração e veja que Deus está olhando para os corações. está bom? Oramos então. Marque o seu joinha, marque o seu gostei aí, clica, compartilhe, mande para todo mundo, porque nós vamos entrar, agora depois dessa palavra, meu Deus, nós vamos entrar aqui na presença de Deus e vamos reivindicar a Ele os nossos direitos. Para que tudo enriqueçais, então, Ele vai liberar. Amém? eu quero que neste momento você diga, Senhor Jesus, neste décimo primeiro, agora nós estamos na metade, neste décimo primeiro dia desta campanha. eu quero começar apresentando a minha família para que hoje o milagre urgente aconteça. A palavra do Senhor me dá esse respaldo. tudo que pedir dizem oração, crendo, acreditando, recebereis. Por isso que essas campanhas eu não estou aqui para perder tempo. Eu estou certo daquilo que eu estou fazendo. eu estou crendo não em homens, mas sim naquele que pode todas as coisas. Naquele que operando ele ninguém pode impedir. E ninguém é ninguém. Alcança a minha família hoje, Senhor. para que em tudo enriqueçais. A maior riqueza é a salvação. Salva a minha família. Salva para a vida eterna, mas salva também nesta realidade física, terrena, natural. salva, arrancando da vida dessas pessoas toda a maldição e todo o mal. Vai colocando nojo e mata o desejo, a compulsão e a vontade. Mata. mata, Senhor. E traz agora a libertação que essas pessoas e se for para mim, toque em mim. Põe nojo do cigarro, nojo do alcoolismo, nojo do crack, da maconha, nojo da cocaína, do êxtase, do narguilê e de toda e qualquer substância que causa dependência química. Põe nojo dos pecados de prostituição, nojo do adutério, do homossexualismo, nojo do lesbianismo, da pedofilia, da pornografia, das ogias, nojo, da fornicação e de toda e qualquer prática sexual pecaminosa, nojo do crime, nojo da violência, nojo de uma vida mundana, promíscua, liberta da idolatria, da feitiçaria, dos encantos da vida, da sedução do mundo, traz, Senhor, a concretização e a manifestação do texto sagrado a Tua Palavra, aonde diz eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Senhor, é urgente a minha saúde, a saúde das pessoas que eu tenho lhe apresentado, do Deus. É urgente, Senhor, porque cada dia que passa pode ser que piorem, mas não vai. Mas também eu não quero que melhorem apenas. Eu quero é a cura para não ter mais nada. Não é só paliativo. Eu quero a concretização, a manifestação do milagre. Faz, Senhor, e gera o fluxo da Tua glória. Senhor, eu quero que neste momento o Senhor toque juntas, nervos, ossos, articulações, o sangue, a pele, o organismo, do alto da cabeça, a planta dos pés. Toca-me e cura-me. Cura também, Senhor. Cura a vida das pessoas que eu tenho te apresentado. Faz o milagre acontecer. Depressa, Senhor. Urgente, Deus. Também peço, Jesus, pela minha vida amorosa. Faz o milagre urgente. concretiza, Senhor, a felicidade, a alegria, a harmonia, prazer, a unidade, o amor na minha vida amorosa. não quero mais esse histórico de violência, de agressão, de discussões, desentendimentos, traições, adultérios, de relacionamentos conturbados, deste vai e volta, desta gangorra. Uma hora está muito bem aqui em cima, de repente cai. Chega, Senhor. Eu quero um basta. e esse espírito que amarra, que se opõe, a inveja, as palavras contrárias, as feitiçarias, as macumbas, sejam quebradas agora, destruídas agora, e eu tomo posse da benção, do milagre. Senhor, eu também quero que o Senhor, que o Senhor faça na minha vida financeira, o milagre urgente. chega de miséria, de pobreza, dívidas, meu Deus, me socorre, me salva, Senhor, destas dívidas, envia a solução, o escape, materializa o milagre. o Senhor tem poder de fazer aparecer saldo na minha conta bancária, o Senhor tem poder de usar pessoas, de usar circunstâncias, ou até mesmo de gerá-las, só para me dar uma resposta, faz isso, Senhor, mobiliza os céus, a terra, os homens, os anjos, mobiliza tudo, Senhor, e faz cumprir o que a palavra diz, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, faz, Jesus, faz esse milagre, faz também, Jesus, na minha vida profissional, na minha empresa, abre as portas, Senhor, e quebra toda a resistência maligna, tudo o que impede o meu sucesso, o crescimento e o rompimento financeiro, toca hoje na minha contabilidade financeira e me dá este milagre, hoje, urgente, faz, Senhor, porque só em Ti eu confio, amém e amém, glória a Deus, e é isso daí, confie nele, confie no Senhor, que ele vai te abençoar, marca o seu joinha, marca o seu gostei, queridos, eu tenho avisado aqui, vou deixar aqui a tela escura, seu endereço da igreja que você pode vir nos visitar, se encontrar conosco aqui, rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz Aparecida de Goiânia, Goiás, esse é o endereço, anote aí para você vir nos visitar, também temos aqui, os dias e os horários de cultos, domingo, domingo, nove horas da manhã, segunda-feira sete e meia da noite e quinta-feira sete e meia da noite, eu estou aguardando aqui por você, para te conhecer, para orar por você, para quem sabe aconselhar você em alguma coisa, não sei, que a gente puder, que tiver à disposição, nós vamos tentar te ajudar, orar, buscar a Deus, porque Ele é que faz, tá? então venha nos visitar, venha estar conosco, quiser congregar conosco, também é benção, não tem problema, o importante é nós ajudarmos você, e é isso que a gente tem feito aqui, ajudado pessoas, tá bom? então venha participar, qualquer coisa, se você não conseguiu ver o endereço, porque falei rápido, aqui nas descrições também tem, tá? aqui abaixo no vídeo, para você que está na rádio, ouviu aí, e vai ouvir todo dia eu falando isso, é só você pegar uma caneta e anotar, tá bom? e vir nos visitar, certo? No final do vídeo, meu irmão, no final agora da oração, eu vou colocar aquela vinheta, para quem quiser ajudar, contribuir, lançar uma oferta voluntária, ou você mesmo que já até fez um voto, você que, que quer ajudar apenas, ah, uma oferta de gratidão porque Deus tem me abençoado, pois essas orações a vida tem melhorado, Deus tem feito muitas coisas, e eu quero agradecer através dessa oferta de uma ajuda voluntária, então você vai ter essa oportunidade, tá bom? Eu vou deixar uma vinheta aqui, mas de novo repito, tá? tudo aqui nas descrições também, até para você que quer fazer uma oferta que está fora do país, tem aqui os dados abaixo para você mandar pelo Esterunio, pelo Monigran, e essas coisas aí, essas ferramentas que tem, tá? Tudo aqui embaixo está esses dados, repito, mesma coisa que eu repeti ontem, a caixa econômica, né, através do depósito pela lotérica tem um limite, só, que hoje mesmo uma irmã que é do nosso ministério de uma cidade do interior tentou depositar e não conseguiu, deu aquele negócio de limite excedido, hoje, nós recebemos, eu vou ser sincero, 200 reais de oferta, que benção, muito bom, mas depositaram uma de 70, uma de 30 e uma de 100, três pessoas, 200 reais, glória a Deus por isso, mas aí a caixa já disse que o limite superou, já não tem mais como, então, eu não tenho controle sobre isso, indico a você a pegar o envelope, fazer no caixa eletrônico, ou ir na agência da caixa, que é aquela caixa aqui, certo? Agora, no Banco do Brasil não tem esse negócio, tem essa frescura toda, não, pode ir no Banco do Brasil, não tem esse problema, é, depósito pelo Banco do Brasil, você pode fazer através do, do Correios, tá? Então, você ajude, você percebeu, você que está acompanhando aqui, que desses, dessa campanha toda, hoje é o décimo primeiro dia, é a primeira vez desses dias de campanha que eu falo para quem quiser contribuir, porque eu não vou ficar aqui apelando, chorando e humilhando, tentando tirar algo de ninguém, não, onze dias, hoje que eu vim falar abertamente para as pessoas contribuírem, então, se você deseja, não estou te obrigando, não é obrigado nada, você pode fazer as orações, as orações estão aí disponíveis, é de graça, é só para te ajudar, mas se você quer ajudar também, será bem-vindo, tá bom? E, se você se sente ofendido com isso, me perdoe, que Deus trabalhe no teu coração para você ter maturidade, maturidade, né, para entender isso, tá bom? Para ajudar. Qualquer outros canais aí, uma maioria de canais seculares pedem ajuda, né, pedem ajuda, então, é você, é com você isso daí, você e o seu coração e Deus, tá bom? Vamos orar, olha, você vai colocar a mão no seu coração ou vai colocar a mão aonde tem uma dor, ah, pastor, estou com a dor aqui no ombro, ah, pastor, tem uma dor de cabeça, ah, pastor, tem uma dor no estômago, ou se são muitos lugares, só coloca a mão no coração, mas se você quer colocar num ponto específico, aqui tem um caroço, pastor, vou colocar a mão em cima, aqui tem uma alergia em tal parte do corpo, coloca a mão em cima, aqui tem uma paralisia, o rosto está paralisado, coloca a mão no rosto, porque Deus vai tocar pessoas agora para curar, tá, para curar, e, eu não falei, mas eu vou dizer aqui para você, você que quer mandar o seu testemunho, pastor, numa dessas orações eu fui curado, eu fui curado, eu sentia dor, tinha um caroço, tinha isso, pastor, na hora da libertação, eu parei de fumar, pastor, na hora da libertação, na hora dessas orações, nessa campanha, eu comecei a prosperar, estou vendendo bem, a porta de emprego se abriu, minha filha, meu filho, meu neto, não sei o quem, tu vai contar o testemunho, o que Deus está fazendo na tua vida, para também edificar aqui, irmão, tem gente, tem pessoas aqui, que a coisa melhor para ele, é ouvir os testemunhos, fico vendo os comentários aqui, às vezes, pessoas, pastor, eu não aguentei, eu chorei com o depoimento dessa irmã, com o testemunho dessa irmã, com o testemunho desse irmão, aí outros comentam, eu amo esses testemunhos, que bênção, ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas, então, por isso que é importante esse quadro, aqui nas orações, do testemunho, porque mostra para as pessoas, que nós não estamos, como Paulo diz, batendo, dando soco no vento, nós temos um propósito, e esse propósito, tem abençoado muitas pessoas, e o que eu tenho profetizado, é o que eu vou profetizar agora, e você vai receber, o próximo testemunho, vai ser o seu, o seu, ah pastor, mas o seu testemunho, essa semana, eu passei testemunho, de pessoas que dizem, pastor, já há dois anos, que eu estou com o senhor, orando, testemunhando agora, e glória a Deus, por isso, então, mande o seu testemunho, para o nosso WhatsApp, 62 98610 2866, 62 98610 2866, esse WhatsApp é um milagre, porque ele morreu, e ressuscitou, o WhatsApp, a plataforma, nos baniu, e depois com apelação, e oração, choro, meu Deus do céu, não pode perder esse número, Jesus, aí, Deus fez o milagre, desbloqueou, eles desbloquearam lá, né, e aí, é só benção, então, mande o seu testemunho, e digite, escreva, meu testemunho, tá bom, gravo áudio, gravo vídeo, e escreva, é muito importante, para a gente encontrar, e até mesmo, saber que aquele áudio, aquele vídeo, que você está mandando, é o seu testemunho, tá bom, então amanhã, eu quero ver o seu testemunho aqui, você fica segurando aí, irmão, se for contar as pessoas, que já disse que vai mandar testemunho, e não mandou até hoje, acho que tem umas cento e tantas pessoas já, ah, pastor, vou mandar, porque o milagre foi muito grande, e eu estou esperando até hoje, para compartilhar aqui com os irmãos, mas não segure, não prenda, conte, porque vai edificar pessoas, tá bom, coloca a mão agora, feche seus olhos, onde você está, concentre-se, conecte com Deus, Deus, esse momento, pai, eu quero profetizar, na vida dessa pessoa, Senhor, estou aqui, com a minha mão no coração, Senhor, também, porque eu me coloco, como intercessor, e eu quero representar, essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez não tenha tanta prática em oração, talvez não saiba nem como falar com o Senhor, talvez essa pessoa, não tenha tantos códigos, revelações, espirituais, para ir direto ao ponto, eu não tenho todas, mas eu acredito, que o Senhor tem nos confiado, uma unção especial, e é debaixo dessa unção especial, que eu quero operar agora, em teu nome, como nós falamos aqui no comentário, de embaixadores, eu me coloco como esse embaixador, e eu quero interceder por esse meu irmão, por essa minha irmã, eu quero que o Senhor ajude ele, ajude ela, olha para essa pessoa, Jesus, essa pessoa está desesperada, agoniada, ansiosa até mesmo, pelo milagre, o milagre, que já está tardio a tempo, a tempo essa pessoa está num, num propósito Senhor, e parece que não vê solução, parece que não vê escape, mas agora Deus, eu quero que o Senhor, manifeste a tua glória, para curar essa pessoa, esta dor, inflamação, infecção, a paralisia, a alergia, a intolerância, o nódulo, o caroço, o cisto, o mioma, a hérnia, desapareça, o câncer, suma, não exista mais, não exista mais, desapareça, vá embora, saia dos ossos, das juntas, nervos, articulações, saia do cérebro, saia do pulmão, saia do coração, saia do pâncreas, saia dos rins, saia do estômago, saia da vesícula, saia da bexiga, saia do intestino, saia agora, do corpo dessa pessoa, e vá embora, essa pessoa que está paralítica, tetraplégica, talvez um acidente, uma lesão na medula, uma sequela de AVC, de derrame, um infarto que deixou uma sequela, algo desse sentido, Senhor, um trauma, um corte, deixou uma sequela, cura agora essa pessoa, Pai, e que a coordenação motora, os movimentos sejam devolvidos, a fiação cerebral, que envia comandos, foi interrompida, pelo acidente, pela lesão, eu falo cérebro, nervos, voltem a funcionar, e tudo que foi cortado, desconectado, seja reconectado agora, e os movimentos dessa pessoa, passem, a serem devolvidos, ou se nunca existiu, essa pessoa nunca teve, passe agora, a ter, em nome de Jesus, passe a ter, voltem, passem a ter, voltem, passem a ter, voltem, passem a ter, em nome de Jesus, e tudo que foi colocado, tudo que foi gerado, provocado, por feitiçaria, macumbaria, trabalho feito, não só fisicamente, como na vida amorosa, marido com cabeça virada, da mesma forma o esposo, da mesma forma o noivo, o namorado, a esposa também, a namorada, a noiva, mente virada, ciúmes, briga, discussão, desentendimento, a prostituição, a traição, a violência, a agressão, todo este mal, comecem a sair agora, espíritos malignos, saia também do financeiro, miséria, pobreza, dívida, falência, amarração, portas fechadas, causas travadas, negadas, benefício, aposentadoria, indenização, pensão, herança, libera Senhor, hoje, é o dia de milagre, hoje, é o dia da confirmação, e da manifestação, da tua glória, toca essas pessoas agora Jesus, toca eles agora Senhor, e tudo que foi feito, na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, na frente da casa, no trabalho, de frente da empresa, cantigas, reza as orações contrárias, para amarrar, para destruir, nós cancelamos agora, vai embora Satanás, sacrifícios, oferendas, votos, tudo que foram feitos, como ferramentas, contra essa pessoa, sejam quebrados agora, destruídos, agora eu vou diretamente, falo com vocês, demônios, espíritos, na linhagem de Exus, Orixás, Cablocos, os guias, todos eles, seja Mirim, seja Eire, seja oriental, ocidental, seja de que lugar que for, de que linhagem, de que tropa, de que falange, eu estou falando com o inferno em todo, com todos vocês, perca a força, sai dessa pessoa, sai desse lugar, eu sei que vocês estão aqui, eu oro, e vejo vocês aqui, perto, não adianta, vocês não tem mais força, vocês não tem mais força, pegue tudo que vocês querem, ah, eu vim por causa que eu quero destruir esse casamento, vai pegar toda a tua matula, a tua muamba, a tua tranqueira, e vai embora, e vai embora, e o mal que vocês queriam fazer, ou já estavam fazendo, não faz mais, pega tudo, e vai embora, solta esse casamento, solta essa empresa, solta a saúde dessa pessoa, solta agora a vida, a alma dessa pessoa, e vai embora, saia, saia, e saia, para nunca mais voltar, vai embora, em nome de Jesus, sai, sai, saia, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, ó, marque aí o seu joinha, o seu gostei, tá, vou deixar aqui, ó, link nas descrições, você que está no YouTube, canal da Letícia Lustosa, vão lá irmãos, e marque um joinha lá, um gostei, deixa um comentário lá, no canal dela, tá bom, quem não é inscrito lá, por favor, se inscreva, nós vamos ficando por aqui, eu espero você amanhã, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, tá, vou deixar agora vocês então, com a vinheta que eu prometi, deixa eu procurar ela aqui, e, que Deus possa abradar na tua alma, meu irmão, no teu coração, tá bom, veja essa vinheta com carinho, com maturidade, e eu espero que Deus te honre, né, eu faço como as palavras de Aruana, para Davi, lembra, que Deus tome prazer em ti, e na tua oferta, tá, no teu sacrifício, porque ele diz isso, porque, ele acreditava que Deus, ia se agradar do sacrifício de Davi, aquele sacrifício que Davi disse, que não, faria para o Senhor, nada que custasse para ele, tinha que ser algo que custasse, tá, então que Deus tome prazer em ti, e receba, receba com gratidão, tá bom, Deus abençoe, um forte abraço, e um beijo no seu coração, fique então, com esta, vinheta, tá bom, seja um mantenedor deste ministério, deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé, nas contas, Caixa Econômica Federal, Agência 1009, Conta Poupança, 73442, Dígito 3, Operação 013, em nome de Eliseu Lustosa, da Silva Silvestre, no Banco do Brasil, Agência 3656, Dígito 0, Conta Corrente, 3038, 4, Dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa, Silvestre, e também temos no Paypal, no Gmail, pastoreliseulustosa, arroba gmail, ponto com, desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere, Seja um mantenedor deste ministério, deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé, nas contas, Caixa Econômica Federal, Agência 1009, Conta Poupança, 73442, Dígito 3, Operação 013, em nome de Eliseu Lustosa, da Silva Silvestre, no Banco do Brasil, Agência 3656, Dígito 0, Conta Corrente, 3038, 4, Dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa, Silvestre, e também temos no Paypal, no Gmail, pastoreliseulustosa, arroba gmail, ponto com, Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.